ele mora em dourados também eu sou cearense vou ver aqui ele chama alex, alex fabiano, você conhece? eu tenho ele então também parece eu sou cearense tá você é eu sou matoso você mora em fortaleza, aí a terra dos fortes, fortaleza o que aconteceu com você bia na outra partida? internet a gente se vê, a gente crachou ela fazia um computador computador bom, minecraft não conhece crash pô, vocês vêm jogar um jogo que chama crash 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 é isso é bandicoat cara, marcou minha infância esse jogo na época do play 1 isso eu joguei no play 1, play 2 eu tava só crash na casa do meu primo porque eu não sabia baixar jogos pirata mano, era um jogo foda ele, Metal Slug não, não conhecesse não também eu gostava de pandemone mano era legal Mortal Kombat na época também era foda pra caralho não, Mortal Kombat eu não gostava quando colocaram o gráfico 3D eu só joguei uma vez eu fiquei muito puto porque eu não sabia jogar eu morria toda hora ai eu acabei fazendo um combo quando matei meu amigo saiu o trailer de novo Mortal Kombat hoje Mortal Kombat 10 com a PS4 eu estou no cio eu vi a história do uma história meio estranha do Scorpion foi, parece que o Sub-Zero matou o Scorpion era um ninja comigo pode, sabia comigo pode não, eu acho que o Sub-Zero não matou a família dele ele, o Scorpion sub-Zero tô de olho viu tô de olho tô de olho tô de olho tô de olho fez uma luta perdeu é, o Scorpion pediu entrou louco era vida dele eu já vi isso ai o Scorpion matou ai ele voltou do inferno e enfrentou quer ser vingado do Sub-Zero eles já jogaram o eu pensava que o Sub-Zero era do bem mas o Scorpion que é eu também mas isso até que faz sentido eu assisto muito anime e geralmente quem é de gelo é uma pessoa fria e do mal e quer controlar mais forte não, o Alkijina é não do One Piece é é aí o o Hitsugaya também não o Hitsugaya do do Bleach ah sei ele não também não mas acho que só em jogos mesmo né é eu vejo muito anime eu vejo muito anime falta anime pra eu assistir porque não tem muito anime o que eu acho legal pra assistir eu gosto mais de Shonen tipo Fireteo, Naruto é eu também vejo vejo muito Fireteo eu já vi duas vezes até o último episódio que lançou tá acompanhando? tô tá acompanhando? e o Bleacho eu parei é o Bleacho eu parei bem na metade do anime porque teve um probleminha pra estudar nas provas e acabei parando de assistir mas eu tenho preguiça de procurar o vídeo que eu parei eu acho também mas eu tenho preguiça de procurar o vídeo que eu parei olha aí eu perguntei se o Fusca quer transar comigo e ela não aceitou quando eu jogo muito Minecraft você sabe aquele cara que consegue todos os itens foda? sim eu então eu joguei com o meu amigo que tava gravando eu e mais um os dois caras num mapa do a mansão do Aerobrine que isso não tem as armaduras de Dima lá então eu fiquei fudinho os caras pô dá um pouco aí dá um pouco na armadura você é muito alto você é muito alto escreve no Skype pra eu saber também fala o tamanho você sabe mais ou menos? é tamanho de que? nem vou falar da altura mesmo seu corpo cara conversa isso na escola pelo amor de Deus eu tava de que? hahaha ai mano qual o tamanho do corpo ou do cumprimento do coelho? hahaha eu achei curioso ai ai hahaha eu tenho 1,90 de lá pra lá ai ela tem 1,90 1,90 é quanto? eu tenho 1,90 eu acho que é aquela minha porta ali tem 2 metros cara eu não entro nem da beira aqui de casa eu vou ganhar essa daqui eu não posso jogar o dia inteiro daqui a pouco a Bia vai passar de mim no rank cara eu não me preocupo com o rank o que eu preocupo mais é me divertir pra jogar só que eu sinto falta de ser o primeiro todo mundo vai dar pra mim pra mim eu quero ser você já namoraram? ou vocês são todos os viados? hã? vocês já namoraram ou são todos os viados? eu namoro pai você namora? lógico não é a Bia não né? lógico que não você vai tá porrada mano tô zoando é é fala com sua mulher lá que eu sou amante dela foi não cara a gente teve umas entregazinhas mas já deu tudo ok o que? quantas briguinhas besta não existe casal sem uma eu fiquei no cantinho pra Bia não me ver mas os olhos dela são muito grandes mas o que chamou a atenção foi meus olhos verdes meus olhos são azuis da cor do céu e... o céu é verde não o céu o céu é verde não não você tem que dar o eternalismo do cu ou do olho e você... Dragon Ball cara o céu é verde eu nunca reparei é verdade eu não gosto de Dragon Ball é alguém pega uma arma na telha aí hã? alguém pega uma arma e mata esse cara que disse Dragon Ball aí olha os cara andando do chão de mim alguém vai no cinema assistir o tema assistiu o que? o jovem vai estar travando pra mim os cavalos do zodíaco até agora o atômico não me matou não te vi você gosta de mim? fala a verdade eu quero mamar nos peitos da cabritinha daí é doido também matei eu quero essa pofosca é chata velho tá falando de quem? isso daí minha amante 3 coitado forever alone forever alone nada eu acho que de todos os contatos que eu tenho no skype acho que só 5 são não são youtubers tem um venextreme também? não não famoso né? não eu só tenho os amigos que eu tenho aqui no skype quase todos são youtubers mas metade é acho que nem os outros né? é os youtubers que se denominam aqueles que se acham só porque fazem vídeos né? é não eles não são assim alguns deles só tem canal porque os amigos tem e não colocam vídeo a Bia é a youtuber com mais com mais vídeos e menos inscritos não eu acho que hoje ou amanhã vai completar 500 vídeos dela porque ヤ